E aí, cara, como é que tascou por aí, meu amigo? Aqui tá tudo bem, Rafael, e por aí? E... O coronavírus, como é que tá? Tá, até aqui, tá, até aqui tá tudo quanto mesmo aqui, mano. Tudo que a nega tu pegou, tomou aqui, churou no meio aqui. Tá tudo quanto aí, tá em tudo quanto aí, tudo quanto aí. Ei, Rafael, eu ouvi falar que cê só viu no meio da rua, pô. Tem que ficar em casa. Se o Covid-19 é aí, bota pra atorar, viu? Olha lá, bruto, pô. Cê não pega esses vírus, esses vírus aí, pô. Tá doido, né, irmão? Nem me pegar uma porra dessa. É doido, se pegar, eu me laço, vou pegar. E você só vive no meio da rua aí, pô? Tem que ficar em casa, trancado, com máscara, com álcool em gel. Não pode estar no meio da rua, não, pô. Nem da rua, não, cara. Dentro de casa, dentro de casa, já dentro de casa, já dentro de casa, já dentro de casa. Mano, eu não fico no meio da rua, já dentro de casa, não, bêtor. Não fico dentro de casa, dentro de casa, já dentro de casa. Dentro de casa, já dentro de casa. Não tô saindo pra rua, não, cara. Tô, eu tô saindo pra fora, não. Não tô no meio da rua, não, cara. Tô saindo, não. Porque a menina aí falou que você tá espirrando direto, tá com dor de cabeça, tá com dor no corpo. É, pode ajudar a mamãe pra saber, meu filho, pode ajudar a mamãe. Ei, hein cara, tu tá ligado que tu já tem a idade avançada, tu não pode tá mais no meio da rua não. Tu já tem uma idadezinha boa, tu não é mais menino. Tem que ficar em casa, nem na calçada, e é com álcool em gel e máscara direto. Mano, é direto, o rapaz tá, a equipe fica usando direto, pai Tulo. Eu não saio pra rua não, eu saio dentro de casa, aqui dentro de casa, eu fico dentro de casa, eu fico dentro de casa, eu fico dentro de casa, eu não tô saindo pra rua não, nem da rua não, mano.